Música Olá, aproveitando a Copa do Mundo, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está com o projeto Brasil Orgânico e Sustentável, que está com estandes em 10 cidades-sede do Mundial para divulgar a produção da agricultura familiar. Sobre esse assunto eu converso agora com a Thelma Castelo Branco, que é a coordenadora do estande aqui no Rio de Janeiro. Thelma, me conta um pouquinho desse projeto aqui no Rio, que tipo de produtos que a gente pode encontrar? Bom, primeiro, Alô Brasil, né? Bom, nós estamos aqui no Rio de Janeiro com associações e cooperativas, são seis nesse estande, e elas congregam vários agricultores, várias famílias de agricultores. Nós temos mel, café, melado de cana, nós temos castanha de caju, temos também cachaças brasileiras, para quem gosta, são artesanais. Nós temos também outros produtos variados, como balas de banana, chás, por exemplo, de hibisco, que muitas mulheres gostam de tomar para emagrecer, né? E tudo, gente, e tem mais, porque eu não consigo lembrar porque há muita diversidade. Mas, venham ver, venham ver aqui, porque vocês vão adorar, é tudo orgânico. Nós estamos aqui com os próprios produtores, que vão explicar para vocês o uso e o que há de bom nesta tenda. Obrigada. E, Thelma, aproveitando a Copa do Mundo, né? Para divulgar um pouco da nossa produção brasileira. Claro, na Copa do Mundo, nós estamos divulgando a ação dessas cooperativas e associações para o Brasil e para o mundo, gente, quem está aqui, venha conhecer. Vale a pena. Já tivemos várias visitas e todo mundo saiu satisfeito. Há provas também para vocês comprovarem a qualidade. E aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, não é por aí, mais ou menos assim? É, sim. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos na Praça do Lido, que é aqui em Copacabana, Posto 2. Venham aqui. Estamos desde o dia 17 e ficamos até a segunda-feira, 23. Portanto, venham logo. Dá tempo de conhecer ainda, né, Thelma? Muito obrigada pelas explicações do Rio de Janeiro e Isabela Azevedo na Copa das Copas.